E aí, mano, seguinte, tô aqui hoje com esse viado, o Tonho, vamos tirar o Game of Skate e bora lá, vamos lá, velho, hoje não tem enrolação não, hoje não tem nada não, bora. Bora lá, o que é do meu skate, pera aí, o cara é chato, a puta que eu falo, vai. Ah! 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 Oh! E morreu! Acerta agora! Nice! Bora, bora Perdedor Tonho Acontece, é, rapaziada, das melhores famílias É isso aí, mano Bom, esse foi o gamezinho aqui, foi só um game básico Pra nós aquecer aqui hoje Hoje ainda vai ser mais coisa, vai ser mais manobra Bichão, ele anda bem pra carai Porra nenhuma Vou deixar o Instagram dele aqui, pra vocês seguirem ele lá, beleza? Pega lá, me dá segredor, por favor Pra vocês de gente me acompanhando, eu sou carente Tchau 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 O que é isso? Então é isso aí rapaziada, deixa eu ficar na frente do sol aqui, valeu? Falou e até mais!